Oi gente, bem-vindo ao canal, eu sou Mônica Oluque e hoje quero mostrar tudo dentro do metrô do Cariri Então vem comigo para mais um vídeo, estou aqui na estação Crato, são 9 estações daqui para a Juazeiro do Norte Meia hora de metrô do Cariri, R$1 a passagem, então nós estamos aqui na parada inicial do Crato, a cidade do Crato Até a Juazeiro do Norte, e aqui está o metrô do Cariri, olha como é por dentro, muito confortável, ar-condicionado E o último horário saindo aqui do Crato é às 19 horas, durante a semana, nos sábados os horários são reduzidos Vamos conhecer por dentro do metrô do Cariri Inaugurado no dia 1º de dezembro de 2009, o metrô do Cariri interliga a cidade de Juazeiro do Norte a Crato Possui 9 estações, numa extensão total de 13 km e 600 metros A trota é composta por duas composições, elas são do tipo VLT com capacidade para transportar até 330 passageiros Por composição que são formadas por dois carros climatizados com sistema de ar-condicionado E no período de Romarias, o número de carros dobra por conta da demanda Os dias de funcionamento é de segunda a sábado Interligando as duas cidades, Crato e Juazeiro do Norte Possui 9 estações, está aqui um mapa das estações Estação Crato, Estação Padre Cícero, Estação Muriti, Estação São José, Estação Escola, Estação Antônio Vieira Estação Teatro, Estação Juazeiro e Estação Fátima 9 estações E essa estação Crato, que fica na cidade do Crato, a parada final Onde as pessoas, os passageiros embarcam e pegam o metrô do Cariri Durante a semana, o último horário saindo da estação Crato é às 19h Nos sábados, o horário é reduzido É uma boa sugestão de passeio com toda a família Passear pelo metrô do Cariri Muito confortável, climatizado E aí nós estamos dentro do metrô do Cariri E é isso gente, obrigado pelo carinho de vocês Inscreva o nosso canal, Simone Pauluc, compartilhe, curta, dê seu comentário E até o próximo vídeo em algum lugar na metrópole do Cariri Beijos E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri